Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém abandonado Pelo amor de Deus Ao nosso Senhor Pergunte se Ele produziu Nas trevas o esplendor Se tudo foi criado O macho, a fêmea, o bicho, a flor Criado pra adorar o Criador E se o Criador inventou a criatura Por favor Se do barro fez alguém Vem com tanto amor Para amar nosso Senhor Não há de ter lançado em movimento Terra e céu Estrelas percorrendo firmamento em carrossel Pra circular em torno Ao Criador Ou será que o Deus Deus que criou o nosso desejo É tão cruel É tão cruel Deus não há de ter lançado Deus não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém abandonado Pelo amor Pelo amor Palabra Pelo amor Pelo amor Criador 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 Dizende Dizende Dizende